Música Oração feitiço forte para ele ficar cego de amor por você Música Queridas Pombagiras, Ciganas Encantadas e todas as suas falanges Estou aqui por um motivo especial Pedir a vocês que façam com que fulano me ame muito Porque ele é tudo o que sonhei para mim Sei que ao fazer esse pedido me coloco na condição de aceitar os resultados Pois no plano espiritual onde vivem Vocês saberão se serei feliz ao lado dele ou não Não quero nada forçado porque eu amo tanto ele Que se ele somente viesse a mim por causa de seus poderes Amanhã eu poderei perdê-lo para outra pessoa Também sei que o relacionamento para ser duradouro e feliz É preciso que o outro ame pelo menos na mesma proporção Por tudo isso eu conto com a ajuda de vocês Pombagiras e Ciganas Encantadas Para que desperte em fulano o amor verdadeiro por mim Um amor arrebatador Que faça com que ele me queira sempre ao seu lado Que lhe faça sentir o que nunca sentiu por uma outra mulher Uma paixão tão grande capaz de trazer ele para meus braços Para que iniciemos nosso caso de amor e companheirismo Que ele fique louco por mim Me querendo agora mesmo E me procure o mais rápido possível Poderosas pombas giras e ciganas encantadas O que é difícil vocês resolvem E é com essa certeza que eu, seu nome Lhes peço que fulano nesse momento esteja pensando em mim E querendo a todo custo estar ao meu lado Querendo me ver, me abraçar e me beijar Que sua boca sinta muita vontade de me beijar E que sua mente só tenha a minha presença Minhas poderosas pombas giras e ciganas encantadas Que pra vocês nada é impossível Peço que vão onde o fulano está E façam com que ele não descanse enquanto não falar comigo Pelos poderes da terra Pela presença do fogo Pela inspiração do ar Pelas virtudes das águas Invoco as mais poderosas de todas Que tornam possível o impossível O que os outros não conseguem fazer Elas conseguem Pombas giras e ciganas encantadas Confio em vocês para realizar meu desejo Pela força e o poder que as pombas giras e as ciganas encantadas têm Eu, seu nome Peço que realizem meu desejo de amor Vão nesse momento até fulano E falem no ouvido dele o meu nome, seu nome E a palavra amor Que ele, fulano, não resista mais e venha falar comigo o mais rápido possível Coloco esse pedido para vocês Eu, seu nome Quero que fulano me ame do mesmo jeito que eu o amo Quero que, se for para o nosso bem Que tudo o que fizeram ou fazem para nos manter distante um do outro seja removido agora Não desejo mal a quem fez ou pensou tão negativamente que acabou não dando certo eu e ele até agora Somente desejo que esse mal seja afastado da minha vida e da dele Livres de todos os obstáculos Eu terei mais chances de conseguir conquistar fulano A beleza das ciganas encantadas Junto com o poder das pombas giras que agem no amor Me ajudarão para que ele me olhe com outros olhos Me veja como sou Bonita, atraente e sedutora Também estes mesmos olhos verão como eu sou por dentro Fiel, amorosa, generosa Companheira para todas as horas Salve minhas poderosas Pombas giras e ciganas encantadas Realizem o meu desejo de amor Conheço a tua força e o teu poder Lhes peço, atendam o meu pedido Que fulano, que fulano não desista de mim e não descanse se não tiver a certeza que estamos juntos Que o corpo de fulano queime de desejo por mim Que fulano ame somente a mim e me faça muito feliz Que seja carinhoso comigo Que não consiga olhar para nenhuma outra mulher que não seja eu Que se sinta bem somente ao meu lado Que sinta minha falta e venha ao meu encontro E me peça para que eu nunca o abandone Que fulano queira ficar comigo para sempre Que fulano fique cego para outras mulheres Que ele não consiga ver ninguém como mulher Que outras mulheres nunca consigam chamar a atenção dele Somente eu terei esse poder Que fulano não consiga nunca ter desejo E nem fazer sexo com nenhuma outra mulher que não seja eu Que fulano me assuma de vez em seu coração Que fulano que fulano não tenha olhos para outras mulheres E que outras mulheres nunca consigam chamar a atenção dele Somente eu terei esse poder Que ele queira me assumir de vez na vida dele e em seu coração Façam com que ele sinta-se bem Só de ouvir minha voz E que ele me deseje para sempre E sinta por mim um desejo fora do normal Como nunca sentiu por ninguém e nunca sentirá Pelos poderes das pombas giras e das ciganas encantadas Que tudo podem e realizam com sucesso Rogo e suplico que me tragam fulano o mais rápido possível Que ele não aguente ficar longe de mim Soprem o meu nome no ouvido dele Para que ele me procure hoje Que fulano não consiga parar de pensar em mim Não consiga ficar longe de mim Pois terá medo de me perder Que tenha ciúmes E venha me procurar o mais rápido possível Que venha dizendo que me quer sempre ao seu lado Tragam fulano para mim hoje, agora e sempre Fazendo com que ele se torne meu definitivamente Ainda que fulano resista Que com seus poderes Soprem o meu nome no ouvido dele Para que ele me procure hoje Que fulano não consiga parar de pensar em mim Não consiga ficar longe de mim Pois terá medo de me perder Que venha feito uma cobra rastejante Humilde e manso Que venha dizendo que me quer sempre ao seu lado E assim possamos ter um bom convívio Que venha totalmente dominado E me amando como nunca amou ninguém E nunca amará Eu, seu nome Sei que já estou sendo atendida E que fulano vai vir correndo atrás de mim agora Louco de amor e apaixonado O mais rápido possível Pedindo para ficar comigo pra sempre Pois somente minha boca terá vontade e prazer de beijar Fulano vai me assumir de vez em seu coração Assim eu termino a oração de hoje Confiando na força e no poder de vocês Pombas giras e ciganas encantadas do amor E tudo farei para agradar a vocês Ser sua amiga Para que sempre tenha sua proteção no amor No dinheiro E em tudo na vida Obrigada Quero ser atendida Dentro do prazo espiritual Ao qual vocês, amigas, pertencem Salve, pombas giras, laroiê Salve, ciganas encantadas, op-tchá Nesse momento Já sinto ele mais próximo de mim Posso sentir seu calor Os seus beijos O seu carinho Saravá Você pode fazer com que essa oração Chegue a mais pessoas Curta o vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe com seus amigos e familiares Você também pode nos ajudar A manter o canal ativo Fazendo uma doação por PIX Ou depósito bancário de qualquer valor As informações estão na descrição do vídeo Obrigado.